Fala pessoal, como que vocês estão? Hoje é Segundas Calientes e a gente vai ver qual que é o feitiche que o boy tem, né? Ou girl, depende do que você gostar, de quem você gostar. Tem, mas tem vergonha de te confessar, tá? Então o que ele gostaria de fazer, mas ele tem vergonha de falar pra você a respeito dessas coisas, beleza? Então eu vou diminuir aqui, aliás, temos a pilha 1, eu dei o zoom só pra ver mesmo. Temos a pilha 1 com The Star, que é a carta estrela, com a estrela de Raulita. Temos a pilha 2 com Cavaleiros de Espada, com a concha rosa. Temos a pilha 3 com o Mago e a concha branca, beleza? Vou diminuir aqui e fique à vontade, eu vou começar com a pilha 1, carta da estrela aqui. Uns caíram mais. Carta da estrela, vamos lá. Qual que é o feitiche? Vou dar mais um pra tirar menos prato. Qual que é o feitiche que a pessoa que a pilha 1 tá pensando tem, mas tem medo de confessar? Qual que é o feitiche que a pessoa que a pilha 1 tem, mas tem medo de confessar? Qual que é o feitiche que a pessoa que a pilha 1 tem? Não tem medo de conversar. Tem medo de confessar. Olha, ok? Ainda tem medo de confessar. VVo Servicius de Espada. O senhor está pegando bem, mas tem me de confessar. Gente, e vocês? Como estão essas mudanças? Como está aí? Tem, mas tem medo de confessar. Olha o feitiço que tem, mas tem medo de confessar. Chega, ok. Agora esse. Qual é o fetiche? O fetiche que a pessoa que a pilhão está pensando tem, mas tem medo de confessar. O fetiche que a pessoa que a pilhão tem, tem medo de confessar. Eu acho que ele bem age assim e não é nada disso. E vamos lá. Eu vou agora puxar para a gente... Ah, caiu duas... Olha só. Ó, de Borondec aqui. Eu caiu... Rainha de... Já entendi, eu já entendi. Essa pessoa aqui já fala pra vocês. Tá, antes de começar eu só vou ler essa carta aqui um segundo. E eu falar enquanto eu giro. Aí eu lembrei que eu não consigo fazer. Girar e ler ao mesmo tempo. Duas cartas da força. Olha o cara, velho. Olha o cara, velho. Olha o cara, velho. Vamos lá. Espera aí. Tá, aqui é tipo YOLO. YOLO, we only live once. To wish you and tell. Ask nicely. Very few of us have mastered the art of anointing. Action with our words. Tá. Mostrar o que ele realmente quer. Tá. O que que eu entendi mais ou menos aqui? Essa pessoa aqui, ela... Pra mim é um divino masculino... Aqui, pra mim, é um divino masculino distorcido. Tá. É uma pessoa que mostra força constantemente. Mas no fundo, no fundo é muito frágil interiormente. Caiu muita coisa em relação a força. Essa carta é a força nesse baralho aqui. Essa carta é a força e essa carta é a força. Caiu três cartas da força. É... No baralho... Em todos os baralhos que eu joguei caiu a carta da força. Né. Então o que que acontece? É... Essa pessoa... Essa pessoa... Ela... De verdade, vê a carta da estrela ali. Que que é a carta da estrela? Eu acho que essa pessoa gostaria de ter um sexo mais especial. Algo como se ele fosse cuidado. Essa pessoa, ela tem problemas em entender o poder de cada pessoa. Entende? Essa pessoa deve ser aquele tipo de pessoa que fica falando assim... Ah, não. Mulher não pode fazer isso. Mulher não pode fazer aquilo. Não. Eu que comando na hora do sexo. Eu que faço aquilo, aquilo, aquilo e blá, blá, blá. É isso. Essa pessoa, ela não ligaria de fazer algo mais sensual. Ah... Mas... É... É porque essa carta aqui fala do mestre das ilusões, né? Ela não ligaria de... De fazer alguma coisa mais... É isso, cara. Mais sensualzinha. Mais de leve. Talvez essa pessoa fale... Não, eu não gosto dessas coisas não. Eu gosto de um negócio mais carnal e blá, blá, blá. Não é isso. Ela quer fazer um negócio mais suave e espiritual. E ela não fala. Pode ser daquele tipo de pessoa que é super durona. É... Mostra uma... Uma casca de durona do caramba. Por fora. Tipo... Ah, é isso, isso e aquilo. Não, eu não gosto assim, blá, blá, blá. Ela fala uma coisa, mas ela quer outra. Ela quer delicadeza. Essa pessoa gosta de delicadeza. O que que ela quer? Ela quer ser cuidada. Ela quer ser tratada. Essa pessoa pode ter mother issues. Que é o quê? Problema de mamãe. Que é o quê? Sei lá. Às vezes a mãe dela não era... Não era tão carinhosa quanto você é. Não é? Não teve uma mãe. Alguma coisa assim. Essa pessoa quer ser cuidada. Nutrida. Porque olha o quê que veio no centro da sua leitura. Veio a carta aqui do rei de copas. A rainha de copas. Quer dizer... É uma pessoa cuidando de outras duas pessoas. Tá vendo? Assim, tá deitada e tal. Não, ela não tá cuidando, né? Vocês entenderam. Mas assim, é uma pose bem... É... Nutri, né? É alguém nutritivo. Alguém... É uma mulher. Em pé, se a gente for olhar semioticamente falando, né? Uma leitura estética. Essa pessoa está sentada, mas ela tá a nível superior. Quando tá a nível superior, é como se ela tivesse mais potência e mais poder. E os outros dois caras deitados. Até também, se a gente for pegar a estrutura e formar em linha, né? É uma linha vertical e duas linhas meio que horizontais. Então, a gente... O olho puxa pra essa personagem principal, que é a mulher. Então, ela tá empoderada aqui. Ela tá com mais poder do que os caras. Então, essa pessoa gostaria de ser cuidada, nutrida. Dois de copas. Ela gostaria de amorzinho, sabe? Gostaria de amorzinho. De ser muito carinho. Receber muito carinho, né? De igual pra igual. Ela gostaria... Entendeu? Gente, é o tipo que pessoa... Puta casca grossa. Dura, dura, dura. Chega na hora H. Ela quer receber carinho, né? Ela quer ser nutrida. E a rainha de ouros é uma das que mais nutres também, né? De nutrição, coisa assim. Essa pessoa quer ser acarinhada, de verdade. E veio aqui a carta da força. Pra mim, inversão de papéis. Sabe? Inversão de papéis. Caiu muito isso com essas três forças que vieram aqui. Só isso que vem na minha cabeça. Trocar de vez em quando. Você assumir. Você fazer o trabalho duro. Não ela sempre, né? Tipo assim, no sentido sexual falando, sabe? Talvez seja uma pessoa muito trabalhadora na vida real. E aqui, ela queira pegar mais leve. Pra mim, eu senti que ela gosta de sexo. Ela não ligaria pra fazer um sexo espiritual. Algo mais tranquilo. Algo, sabe assim, troca de olhar e coisas assim. Ela tem muita carta na defensiva. Aqui, cadê? Duas cartas de defensiva. Sete de paus e sete de paus. Né? Ela fica muito na defensiva. É uma pessoa que tem muitas travas. Ela gostaria de, pra mim, deixar essa trava cair. Ela é conflituosa. É uma pessoa que treta muito, sabe assim? Treta, treta, treta. Eu não preciso disso. Então, ela gostaria que você pedisse com carinho, né? Ask nicely. Que vocês explorassem. Aqui não caiu muito. Ela só queria de igual pra igual. Só que ela não age assim. Sabe quando... Cara, eu vou dar um exemplo. Você... Aquele do cãozinho machucado. Quando você tenta fazer carinho no cãozinho machucado. E o cãozinho da xelique. Uau, 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 uau. Enche o saco. Blá, blá, blá. Né? Aí você tem que ir com muito carinho. Maior paciência do mundo. E fazer carinho. Porque no fundo, no fundo, é isso que ele quer. Ele tá com medo, né? O seu cara tem medo. Caiu medo ali, né? A carta do rato. Ele tem medo de deixar esse papel de machão, não sei o que, lá de lado. Né? Ele tem medo. Então, ele fica muito na defensiva. Então, ele gostaria que, mesmo na defensiva, você tentasse, experimentasse fazer algo mais carinhoso. Tá vendo aqui, ó? Loving gaze. Então, começa com o olhar. Ela gostaria de ser dominada pelo olhar. E daí, vai... As coisas vão acontecendo, né? Essa pessoa vai, sei lá, se despina ou coisa assim, bem devagar. E bem carinhosamente falando, eu acho. Né? Com equilíbrio. Essa pessoa age como um rei de espadas aqui. Ele acha que ele manda, ele controla as coisas, blá, blá, blá. Mas, ele não quer isso na hora H. Foi isso que eu senti. Ele quer, na verdade, de igual pra igual. Mas, ele age como se ele fosse, ai, senta aqui. Você me faz isso agora. Depois, aquilo ali. Olha só, 11 e 11. Assim que eu falei isso. Você faz isso agora. Depois, nananã. E não é a verdade. Ele quer... É um sexo que cura, né? Olha só. Embaixo aqui vem a carta da estrela novamente. Ele quer um sexo que cura. Ele quer curar esses jeitos dele esquisito. Ahn... Aí vem aquela música do Santana. You got to change your evil ways. Baby, before I stop loving you. Então, você tem que mudar esses seus jeitos ruins. Até... Se não, eu vou parar de te amar. É isso que vai acontecer. Então, é isso. Essa pessoa gostaria que você mudasse ela, né? Na hora do sexo que fosse carinhoso. Que houvesse uma inversão de papéis que você fizesse. Mesmo que essa pessoa... Entendeu? É dominar a fera aqui. Dominar a fera. Porque essa pessoa vai ficar na defensiva. Ai, não quero, não quero, não quero, não quero. E aí você vai fazendo com carinho, jeitinho. E essa pessoa vai se saltando, tá? É mais ou menos isso. Não tem nada demais aqui. É tipo... É nitidamente um machismo bagunçado, entendeu? Essa pessoa tem algumas concepções. Tipo assim... Ai, não, não pode. Vou dar um exemplo, né? Tipo, sei lá. Filterra. Ou... Beijo grego. Sei lá o que. Aí a pessoa fala... Não, não posso. Não, não gosto disso. Blá, blá, blá. E aí você vai fazendo. Na verdade, no fundo, no fundo, às vezes ela quer. Ela quer explorar. Memento Mori fala assim... Tá. Estamos todos vivos. Por que a gente não tá aproveitando a vida, né? Estamos aqui. Por que a gente não pode fazer viver a vida em seus últimos momentos? Então, é mais ou menos isso. Então, essa pessoa gostaria de ser guiada por você. Que você dominasse a fera e promovesse alguma espécie de cura, né? Que ela conseguisse se abrir com você. Mais com você. E aí explorar as coisas, né? Mas... Nada demais. Ela não... Ela não deixa cair, né? A fachada. Aqui é difícil pra ela. Beleza, galera? Um grande beijo. Vou pra pilha 2. Então, bora de Cavaleiro de Espadas. Tá aqui. O que a galera da pilha 2 gostaria de fazer na hora H, mas tem medo de confessar? Quais são os fetiches? Fetiche na hora H, mas tem medo de confessar. Fetiche na hora H, mas tem medo de confessar. Fetiche na hora H, mas tem medo de confessar. Fetiche na hora H, mas tem medo de confessar. Eu acho que eu vou pegar o borondec disso aqui. Porque basicamente é isso. Isso aqui é horrível. Tá, agora os dois tarôs. Feitiche da pessoa da Pira 2. Ele tem medo de confessar. Feitiche que a pessoa da Pira 2 tem nesse termo de confessar. Feitiche sexual. Que a Pira 2 tem nesse termo de confessar. Feitiche sexual. Veja aquela música. Como é que é? Da Ariana Grande. Alguma coisa assim, gente. Não sei. Não sei. Não sei. Agora o baralhinho final eu vou colocar aqui. Embaixo. Feitiche que essa pessoa gostaria. Tem medo de confessar. Literalmente medo. Não tem medo. E aí. Não tem medo. Né, cá. Tem medo de passar. Olha vocês aqui de ranha de compras. Então veio a carta aqui arrependida. Pessoa arrependida. Vamos lá. Dissociação. Pera aí, deixa eu olhar aqui. Ah, tá. Tá, 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 tá. Escuta. Essa pessoa aqui, ó, ela quer o quê? Ela quer uma conexão surreal, tá? E ela tem medo de assumir. O que que acontece? Pode ser o tipo de pessoa... Não tem, tipo, diminuir? Não, não dá pra diminuir mais. Pode ser o tipo de pessoa que só teve conexões que não significam, tá? Não significam nada pra ela na vida toda. E aí ela não... Sabe assim, sabe conexão leve e tal? Ela não quer isso. Ela quer, tipo, completude perfeita aqui. Ela quer procurar uma alma compatível. Aqui, alma compatível e ground down. Quer o quê? O que que é ground down? Que é ground yourself. Você se centrar no chão. O que que acontece? A pessoa deve viver sempre em sonho, em sonho, em sonho e nunca realiza. Entende? Ela nunca consegue pegar uma espécie de coisa sexual que deixa essa pessoa sentir onde ela tá. É o corpo... Sabe assim, a união do corpo com a alma, a matéria e a alma, sabe? Na hora que vocês trocam carícias sexuais, que você fique ali e agora. Ali e agora. E tudo cure, entende? Sexual healing. E esse aqui, ó, expurgar. Essa pessoa precisa muito disso, assim, é uma... Ela tem medo de falar, mas é uma espécie de transa e troca que é bem espiritual mesmo. Pra você, assim, sabe? Não, é ali e agora e aí a gente vai resolver. Porque, provavelmente, quando você faz... Vou dar um exemplo, né? Quando você faz sexo com pessoas que, sei lá, cara, é vazio, que você não sente essa atração, blá, blá, blá... Provavelmente ele pensa em outra coisa, né? Essa pessoa não queria pensar em outra coisa. Ela queria pensar no ali e o agora. A troca de corpos, a união energética e coisas assim. Caiu uma carta espiritual aqui, que é a carta do chakra laríngeo. Essa pessoa gostaria de falar um monte de coisa pra você, porque, provavelmente, ela se arrepende, né? Ela se arrepende. Então, ela tem esse feitiche de encontrar, vocês conversarem. Ou, na hora do sexo, também ter essa troca de fala e coisas assim. Você, eu acredito, que seja um par espiritual dessa pessoa e ela saiba disso, tá? Então, e outra coisa, como ela se julga o homem, blá, blá, blá... Aqui ela gostaria muito de te dar prazer. Aqui tem muita carta de masturbação feminina e coisas assim. Ali também, de você amarrando essa pessoa. Outra inversão de poder, tipo assim. Você dominar, assim, o que que acontece? Essa pessoa, se você for olhar num divino masculino, né? O lado masculino. Você dominá-la. Essa pessoa não confia em ninguém, entende? Não confia em ninguém. Talvez tenha, é... É isso. Probleminhas de confiança, dessa troca. De fazer... Ela confiar... O que que essa pessoa gostaria de confiar tão livremente e abertamente? Dela tá ali no presente e ela receber essa troca, entende? Ela gostaria de, sabe assim, de olhos vendados? Você pega e faz. E ela confia tanto em você com a alma e o corpo que ela se sente aqui, tá? Então, é uma troca de alma que ela tem... Ela tem vergonha de falar. É uma... É isso. É uma... É uma... É um fazer sexual que ela se sinta aqui no presente, né? Se que vocês... Vamos supor, os dois se esmilinguem em água, sabe? É aquele negócio corpo e alma, corpo e alma. De verdade, pelas cartas que caíram ali. Porque você veio de sacerdotisa, né? Sacerdotisa e rainha de copas. Ele veio de rei de copas aqui, tá? Então, vocês são pares perfeitos. Essa pessoa sabe disso, né? Só que o problema é que essa pessoa... Eu acho que no passado ela agiu de maneira ruim. Agiu como rei de espadas, né? Ou ela age assim na vida real. É uma pessoa que talvez escolhe parceiro pela racionalidade. Ela é um tipo de pessoa que não sabe lidar quando ela ama de verdade outra pessoa. E você, ela ama. Ela sabe que você é parceira dela, sabe? Que ela poderia fechar os olhos. Tá vendo? Estou se olhando aqui. E o mundo acabasse, sabe? Se ela fechar os olhos e confiar em você... Eu acho que essa pessoa tem medo de confiar em alguém. E ela gostaria disso. Porque ali, ó, a outra tá amarrando. E ela que vai fazer. Ela que vai dominar as coisas. E vice-versa. E essa pessoa gostaria muito de te dar prazer de volta, né? Que não seja racional. Sem ser um sexo racional. Carta da justiça, ao contrário. Sem ser um sexo racional. Que seja um toma lá da cá. E aqui, ela... De verdade, eu acho que ela quer... Aqui, na minha cabeça. Ela quer pagar algo que ela te deve, tá? Ela quer pagar algo que ela te deve. Porque veio muita carta de masturbação feminina. Ela quer fazer algo para você. Ela quer te agradar. Ela quer que você fique maluca, louca e coisa assim. Ela quer te ofertar as coisas, né? Ela quer fazer isso com você. É isso que ela quer. Então, ela não confia em ninguém. Mas em você, ela tem certeza que ela confia. Então, pode ser uma pessoa que esteja afastada. Ela confia em você e não sobre lidar vazou, tá? Porque ela não sabe o que fazer. Então, ela quer um sexo de alma. Ela sabe que você é uma espécie de alma gêmea dela. Rei de copas, rainha de copas, tá? Ela quer fazer muitas coisas que ela sonhou. Eu tinha falado, né? Sonha, sonha, sonha. Mas acaba não conseguindo executar. Ela quer fazer muitas coisas que ela sonhou com você. Pode ter a ver com vela também, né? Mas muito tesão. Ela tem muito tesão. É um tesão insuportável. Carta do escorpião. A carta aqui do... As de paus, né? A outra ali, dois de paus. Caiu muitas copas aqui e fogo. Ela tem muita paixão e muito tesão. Tesão, paixão e amor. Ela te ama já, né? Então, é difícil pra ela. Ela age como um rei de espadas. Que não quer nada com ninguém. Que, não, só procura parceiros. Blá, blá, blá. Que sejam mais fáceis, simples. Mas ela não quer fazer mais isso, né? Ela tem medo. Ela tem medo de perder essa casca aqui. De rei de espadas, né? Na hora do sexo. Mas no fundo, no fundo, ela quer... Tipo, ser um aprendiz, assim, sabe? Trabalhar junto. Ela quer o trabalho... Dois as de paus. Olha o tanto de fogo que essa pessoa tem por você. E depois tem quatro de paus. Ela gostaria de até uma união. Ela gostaria de ser acarinhada por você. Sabe? Acarinhada, querida por você. Ela gostaria de encontrar o parceiro ideal. Ah, qual que é, assim... Qual que é o maior sonho dessa pessoa sexual? Qual que é o fetiche sexual? Chegar de dúvidas e indecisões quando ela tá com o parceiro. E ter certeza que é o romance ideal. Que é a pessoa ideal. Parar de pegar essas pessoas. Muitos aqui podem sair... Como é que fala? Muitos aqui podem sair com... Com várias pessoas. E de cama em cama em cama em cama em cama. Muitos aqui podem estar namorando uma pessoa que eles têm dúvida, né? Tá aqui no meio e... Duas pessoas. Essa pessoa gostaria de parar de ter dúvida. E realmente fazer sexo com a pessoa ideal. É isso que ela gostaria. Pra ela sentir essa conexão mais espiritual. Ela sentir a voz do verdadeiro coração dela. Ela gostaria disso. Tá? O que ela mais quer? Achar o cara. Ela achar o cara pra ela. Achar a pessoa ideal pra ela. Ela quer parceria. Ela quer trabalho em conjunto e coisa assim. Não tô falando que não seja você. Pode ser você sim. É que... Cara... Aqui... Eu acredito que só pode ser você... Se ou você tá... Conhecendo essa pessoa. Ou se a pessoa está afastada. Ela vê o dois de copo em você. Nananã. Mas assim... Ela age racionalmente, né? Se vocês estão começando... Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Se vocês estão começando... Então se você tá andando com essa pessoa. É meio difícil. Ela quer deixar de ter dúvida. Pô, você tá com ela há anos. Aí é complexo. Mas é isso. Ela gostaria... A maior coisa dela é gostar... Ela não queria ter dúvidas mais. Ela gostaria de ter uma visão assim... Pá... Diferente. Ela gostaria de ao mesmo tempo estar na terra e nas nuvens. Essa união de corpo e mente. Ela gostaria de ter... É isso, cara. Um sexo espiritual. Com parceira ideal. Com a parceira ideal dessa pessoa. Ela gostaria dessa união perfeita de completude. De verdade. E aqui, ó... Muita telepatia. Entende? Pouca justiça que é racionalidade. Muita telepatia. Ela gostaria de fazer esse sexo telepático. Ela gostaria de nem fazer nada. Nem falar nada. Já tá fazendo as coisas. Coisas assim. Sabe? Sem dúvida. Acabou a dúvida. Ela gostaria de tomar uma decisão. Ou vai ou racha. E por muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Ela gostaria de fazer isso incessantemente sem parar. Porque, cara... Ela vai achar a pessoa ideal, né? É a pessoa ideal. Então ela vai querer um sexo de cura. Então também uma inversão de poder. Ela finalmente confiar em alguém. Aqui é falta de confiança, tá? Por exemplo. A pilha é um. A pilha é um tem medo. E é um divino masculino distorcido. Aqui é uma pessoa que não confia em ninguém. Ela tem medo de confiar. De deixar a rédea do destino seguir. Entende? Aí quando é união de almas, essa pessoa tem que fazer isso. Sabe assim? Ela vai fazer isso. Ela não escolhe. Ela se sente em casa, né? Quando você tem um vínculo espiritual. Então o maior fetiche dessa pessoa é se relacionar. Fazer transar com alguém que seja... Que ela sabe que, cara, essa é a minha pessoa. Eu posso confiar nela 100%. Então eu posso me libertar. Fazer o que quiser. Ela fazer o que quiser de mim. E a gente ir seguindo os nossos... Nossas vontades, né? Nossos prazeres e coisas assim. Deixa eu puxar pra cá. Por enquanto é isso que eu tenho pra vocês, galera. Um grande beijo. E eu vou para a pilha 3. Última. Vamos, galerinha da pilha 3. Esse aqui é mais safado, tá? Pelas cartas que caíram aqui. Caíram todas juntas. Eu peguei. Vou botar essa aqui de coração. Coroando. Vamos lá. É, vou aproveitar que eu tô aqui com esse baralho já. E vou tirar mais duas. Vamos lá. Qual é a fetiche sexual que essa pessoa tem? Tem medo de confessar? Meu irmão, tarada. Essa é a pilha dos tarados. As outras estavam no mãozinha. Essa aqui, meu filho. Tarado. Taradíssimo. Tarado. Olha só. Essa pessoa esconde o jogo. Se ela não te fala essas coisas, tá? O que essa pessoa quer fazer e tem medo. Meu irmão. Caramba do céu, velho. Tá vendo? Uma pessoa taradaça. Pessoa tem, quer fazer e tem medo de confessar. Tchau. 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 O apetílico que é Feitiço sexual dessa pessoa Meu Deus aí, total Yolo Yolo, Yolo, Yolo Ok Feel like a dangerous woman Something about, something about you Amo lá Feitiço sexual dessa pessoa Pra ter medo de confessar Tá Vamos lá, gente Caíram basicamente Olha os reis de ouro aqui Caíram basicamente Três magos Três magos Essa pessoa pode ser bruxa, tá Não vou negar que não Pode ser bruxa, bruxo Mago, alguém espiritual Coisa assim Essa pessoa é uma tarada Tarada, 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 tarada Tem várias coisas aqui Olha só As minhas cartas mais taradas caíram aqui Sabe, amordaçada Amarrado Total sadomasoquista Aqui tem dois caras Olha só Às vezes você escolher essa pilha É uma pilha Uma afetiva Não é uma afetiva Beleza Essa pessoa gostaria de ser amarrada Né Ou, por exemplo Se você tá perguntando por um cara Ele gostaria de te amarrar E coisas assim Né Amarrar as pessoas E tal Ou vice-versa Então Essa pessoa gosta muito de mordaça Ela gosta de pena Ela gosta Tá vendo ali É um mago escolhendo ali Tem uma poção Cara, essa pessoa quer muito Explorar tudo Explorar Essa pessoa tem vários fetiches Vários fetiches Aqui tem máscara Aqui tem vela Ali tem um negócio Que tipo Sai um bicho de dentro Sei lá É tipo uma poção mágica Que a pessoa quer experimentar Essa poção mágica Ela tá segurando um Eu ia falar um vibrador Não é um vibrador Ah, eu não sei o nome disso, gente Que não Não vibra, né Mas é um dildo Dildo Sei lá É Então essa pessoa Ela gostaria de usar Brinquedinhos Apetrecho Tudo Brinquedinho Apetrecho Apetrecho Velas aqui, ó Oito de paus É Gente olhando Voyerismo aqui Olha só Esse aqui é o auge do auge Gente, do fetiche Todos Ah, que fetiche que essa pessoa tem? Todos Tá vendo? Ela aqui Um cara assultuoso Enquanto É Tá pagando aqui Boquete e tal E aí temos duas pessoas aqui Segurando um cinto de castidade Mano O auge do auge do fetiche Essa pessoa Daí é feiticheira Ah, ficou top, né? Que saiu magro Vários magos aqui Ela é feiticheira É isso É isso A pessoa quer explorar tudo Tudo, 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 tudo Aqui, ó There is only now Só tem o agora Essa pessoa quer se sentir O agora E ela quer uma alma Que seja compatível a ela Que tenha todas essas taradices É uma pessoa tarada Pode ser uma pessoa Que explora isso constantemente Pode ser uma pessoa Que não explora isso constantemente Ela quer achar o cara Pra poder fazer Todos esses tipos De taradices Ela só vai conseguir Se soltar Talvez Com pessoas que Sejam parceiros ideais Por que, cara? Geralmente Cara, bruxo empata É assim A pessoa sente muito E aí ela troca energia Com outra pessoa Então pode ser que Não tenha muitos parceiros, né? Ou tenha Tá acostumado A sugar a energia E depois expelir De alguma forma Não sei E ela quer sem parar Entende? É como assim Essa pessoa gostaria De fazer isso muitas vezes Ela gostaria De fazer várias vezes Vários Sabe assim Explorar Explorar sexualmente Vários lados Diversos lados dela Então precisa de ser alguém Que é uma gêmea Tá aqui Seis de copas, tá? Precisa ser alguém carinhoso Precisa ser alguém É uma gêmea E no momento Essa pessoa se sente sozinha Veio aqui Five of Pentacles Que é cinco de ouros Então é uma pessoa Que ela Se sente sozinha Ela não vê uma dupla, né? Então assim É uma pessoa que espera The lady who waits É uma pessoa Que está aguardando Chegar a esse par Pra poder fazer Esta coisa maluca Loucamente Ela quer fazer um monte de coisa Amor assado Pega a vela Vambora Traz inseto também Da ligado Borboleta Ela quer fazer, velho Quer fazer E é uma pessoa Que ela não vai se cansar Então assim Vai ter que ser um par Que também Queira essas loucuras Que faça, faça, faça direto Aí vem aqui Deep breath Que é respiração Né? Respiração Profunda Então a pessoa Que pode gostar De ouvir respiração Sabe? Na hora que está fazendo O palpitar do coração Porque ela é bruxa, né? Então Essa pessoa é bruxa Então ela gosta disso, né? Bruxa, mago Algo assim Então ela vai gostar De ouvir a respiração Pra sentir Na batida, né? Além de energética Fisicamente O que você está sentindo Ela gosta disso Tem tesão nisso Mas deep breath também Fala de E cara Respira fundo Porque nós vamos A noite inteira, né? A roda da fortuna É quem é vida louca Vai e volta Vai e volta Né? Vambora Take in a plunge É... Dá um mergulho Essa pessoa gostaria De dar um mergulho Mas ela quer um parceiro fixo Ela quer um rei de ouros Ela quer alguém Que possa ficar Toda noite Todo dia Vários dias e tal Porque ela quer Ela tem essa vontade De explorar Entende? Então ela É isso Ela quer achar Uma alma gêmea dela aqui De verdade Uma alma gêmea Pra ela poder fazer Essa É uma alma gêmea Que seja amiga Que, sabe assim Entenda ela Que não vai julgar Não vai achar esquisito Todas essas formas De exploração Porque o que que acontece? Ó, beyond words Além das palavras, né? Além das palavras Por isso que eu falei Que aqui pode ser Uma pilha homoafetiva Porque tem Dois caras aqui E duas mulheres aqui Mas em outros não, né? Tá misturado Então, não, gente Não pega pra você Se não for Tô falando pra quem é E é isso Aí veio aqui É isso É uma pessoa Que tá esperando É... Achar o parceiro ideal Pra poder fazer Muitas loucuras A noite inteira Entende? Ela quer fazer Uma noite inteira constante Ela quer dias Ela quer explorar Como se ela quisesse Estudar a sexualidade Hoje nós vamos fazer isso Amanhã nós vamos fazer aquilo E depois aquilo Aquilo É... Depois a gente vai chamar Fulano e fulano Pra olhar a gente E blá 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 É isso Essa pessoa quer explorar No momento ela se sente sozinha, né? Cinco de ouros Ela quer não se sentir mais sozinha Ela quer se sentir... Completa Essa pessoa quer se sentir completa Então Qual que é a maior fetiche Dessa pessoa Achar um par ideal Pra fazer as loucuras dela Alguém que entenda Alguém que seja Uma amiga também Que entenda O que ela quer fazer Como ela quer explorar E coisas assim Beleza, galera Aí vocês veem Pode ser vocês aqui também, né? Vocês podem ter se identificado Com esse tipo de pessoa Se é uma pilha sua Né? Não sei Mas é isso Autos... Autos fetiches aqui As... As louca, né? Os loucos Something about you Makes me feel like a dangerous woman Something about you About you Deixa eu tirar aqui Um grande beijo Galerinha da pilha 3 Até a próxima Tchau, tchau